E aí galera, beleza Dinata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos, vamos mitar aqui, vamos atrás do tubarão lendário, algo simplesmente impressionante Dinata, mas já viu o tubarãozinho que tem aí no mar, até desbloquei uma conquista se você morrer pra ele, sim, não é esse que eu estou falando, é o lendário mano, é o maior, o big, o gigante, o shark gigante E nós não vamos só encontrá-lo, vamos pescá-lo, é moleque, vamos pescar o maior tubarão já encontrado em toda a face dessa terra Então o Franklin tá designado a essa missão, eu vou pegar esse barquinho aqui, porque primeiramente a gente vai ter que mergulhar galera, sim, a gente vai ter que correr esse risco E mergulhar mano, pra achar o bicho, e depois a gente vai dar aquela mitada e pescar o tubarãozinho, certo? Então, tô saindo fumaça desse barco velho, caraca, tá de noite Vou ver se eu mudo pra dia aqui Bom, segundo as imagens que eu vi, ele é gigantão galera E seguinte, aproveitar aqui o início do vídeo, pra falar da ShakeMods, tá pra sair um DLC, talvez a Rockstar já tenha anunciado na E3 esse novo DLC Quem sabe o GTA 6, ai meu Deus, quero GTA 6, mas eu acho que não vai ser anunciado não Ou talvez um teaserzinho, bem pequenininho, nossa, ia ficar muito empolgado E se você ainda joga o GTA Online no PC, Playstation 3, Xbox 360, e precisa de grana, demora aí de dinheiro, de muita grana Se tá pobrezinho aí, tá com o level baixo, não tá com tanto tempo pra jogar e upar Vai aqui na descrição, a ShakeMods resolve esse problema pra você É super confiável E você pode parcelar no cartão ou simplesmente pagar no boleto, beleza? Tem muita gente que fala, ah, mas confiável, é ok Bom, se não fosse eu não estaria anunciando, certo? Seguinte, ele aparece mais ou menos nessa região aqui, certo? Pode demorar Pode ser de uma vez Mas não tem problema galera A gente vai procurar o bicho Eu vou tirar aqui da noite Porque Pra gente ver melhor, certo? Deixar aqui de dia E vamos aqui pra Pra ponta do mar Não tem lugar específico É o lendário, é o bicho doido É o embaçadão Dos tubarão Eu só não sei se esse barquinho Vai ter condições De 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 puxar ele Acho que o Franklin tem, né? Que o Franklin tem força Então beleza Eu acho que aqui, ó A gente já pode Mergulhar galera Acho que aqui já tá bom Muito bem Vou dar uma travada nesse barco aí Aqui Se não as ondas Leva ele Leva ele muito longe Vamos dar uma travada aqui nele Cadê? Cadê o Freeze? Aqui Muito bem Ele vai ficar aí Certo? Porque se a gente for Como a gente vai mergulhar Ele pode sair Então é o seguinte Vamos atrás do bicho É o tubarão O maior tubarão já Já visto A gente não pode ser comido, né? A gente não pode ser comido Por ele, velho Eu não quero sair muito daqui, cara E também não quero ir Muito pro fundo Do mar Qualquer coisa A gente spawna um barco maior Se for Se não der pra Pra Ui, pra ver a pessoa Olha que louco, mano Se não Se não couber ele A gente não viu ainda, né? Vamos lá Vamos esperar o bicho aparecer aqui Ou melhor A gente vai ter que encontrar, né? Bom, galera Eu tô nadando aqui E ainda nada, mano Eita Caraca, moleque Olha o tamanho do bicho Galera, é o tubarão lendário Mano, eu vou morrer Lascou Caraca, cadê o barco? Olha isso, velho Olha o tamanho dele, mano Eu vou morrer, velho Eu vou morrer Cadê o barco? Cadê o barco? Maluco Olha o tamanho do bicho Onde tá meu barco, velho? Caraca Olha o tamanho, velho Cara, é umas três vezes maior Do que o normal Muito bem, galera Vocês viram aí que a gente sofreu um acidente, né? Fomos mordidos por um tubarão Branco, lendário Gigantesco E eu fui pro hospital aqui Mas tá tudo bem Já fiz os curativos Dessa vez eu vim com esse barco aqui Porque O objetivo é pescá-lo, mano É pescá-lo Sim, nós vamos colocar ele Vamos trazer ele Pra fora do mar, moleque Bagulho Gigante Você viu o tamanho do bicho, velho É muito grande, mano Bom, seguinte Vamos começar aqui a pescaria Certo Será que a gente vai conseguir pegar? Cara, olha o tamanho daquele tubarão, moleque Opa Não Veio um peixinho Um peixinho zoadinho Veio um peixinho Um peixinho meia boca Que? Que? Ele pescou o dildo da 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 Amanda, velho Que loucura, cara Que loucura, mano Um borrachão, veio Não, não, não Bom, a gente vai ter que ficar aqui Até pegar o O gigantão, maluco Até pegar O tubarão Mais Peixinho normal Peixinho normal Olha lá, velho Tinha esse negócio dali, velho Não vai dar Da restrição de idade aqui no meu vídeo Aquilo ali é um Que? Que diabo é isso, velho? Eu vou pro outro lado aqui Que esse lado tá meio troll, hein Aquele lado ali tá meio troll, velho Vamos ver se a gente consegue pegar Alguma coisa boa Até agora Só veio alguns peixinhos O objetivo desse vídeo Mano, veio nada O objetivo desse vídeo É pescar O grande tubarão branco, hein Só dá pra pescar aqui do lado, mano Aqui atrás dá Aqui não dá Ó, acho que lá em cima dá, mano Eu vou ficar lá em cima Eu acho que daqui de cima dá Ó, aqui de cima dá Certo? Então bora lá Bom, vamos ficar pescando aqui, galera Até É, veio um tuco no arezinho Tem que ter paciência, mano Já botei a isca aqui Pra vir o bicho Opa A outra tábua, maluco Eita Olha o que eu pesquei aqui Eu pesquei um humano Tá sem cabeça, velho Que isso? O cara tá sem cabeça, maluco Que troço bizarro Olha lá, olha lá Tá sem cabeça mesmo Meu amigo Essa pescaria é meio troll, cara Na moral Olha a primeira pessoa aqui, louco Olha isso Caraca Eu pesquei um humano Que isso, cara Uma caixa de pizza, maluco Caraca, madeira Pescar uma caixa de pizza, galera Olha lá, lá embaixo Caraca, que troço bizarro, mano Você é doido Vamos lá, vamos continuar aqui Até pescar o grande tubarão branco Que me matou Não, né Sofriu uns ferimentos Opa Que veio Não apareceu Não apareceu Tá, vamos continuar Bora Opa Não, não veio Caraca, que satanás é isso, velho Nossa, ganhei 200 pau, velho Que negócio Ganhei 200 Ganhei 200 tão, maluco 2 mil, sei lá 2 mil, acho que ganhei 2 mil 200 mil, sei lá Caraca, que eu pesquei ali, mano Vem tubarãozinho Vem tubarãozinho Opa Nossa, achei que era um tubarão É um peixe normal É um peixe normal Galera, é o seguinte Já tô tentando um tempão aqui Bom Tem vídeo no canal Eu já consegui pescar o tubarão Aquele menorzinho, mano Já consegui pescar ele Tem vídeo no canal aí É Mas o lendário eu não tô conseguindo, cara Sério Eu tô aqui um tempão, mano Uma hora, mais ou menos Tentando pescar Até caixão tá vindo no negócio, velho Até caixão, mano Cara, você não tem noção, velho Eu já pesquei É Peraí Já pesquei mulher Já pesquei policial Carro Sério, mano É que você Eu não coloquei tudo aqui Senão o vídeo ia ficar muito grande Mas O lendário Caraca, tem uns negócios que dá dinheiro, velho Que você pega Pesquei caixa de pizza Cone É Dildo Mano Mas o tubarão branco É, esses peixinhos aí vêm de boa Tubarão branco é impossível pescar Acho que não dá, velho Não tem como pescar ele Infelizmente Infelizmente Ó, não vem nem lascando Seguinte Pra esse vídeo não ficar Eita Descovador Olha o Olha o Olha o valor dessa bagaça Você viu ali? Olha o Valor disso, mano Que bagaça é essa? Cês viram o valor? Cês viram o valor que eu ganhei ali, mano? Que isso, cara Foi muita grana Caraca Já pensou isso no online, maluco Aí, ó Tô falando, cara Tá vindo carro Mais um tubarão branco Lendário Infelizmente Ah, vem esses peixinhos em barrela aí, velho Seguinte Pra gente Eu vou finalizar mergulhando de novo Pra ver se a gente encontra ele Já sabe, né, velho É, é dead, né Bom, galera Infelizmente ele só apareceu uma vez Volta aí o vídeo Dá uma olhada aí no tamanho dele Infelizmente, mano Infelizmente Eu não tô conseguindo achar mais ele, velho Não deu pra pescar Morremos pra ele Mas aí só vai ficar pra uma missão Pra um próximo vídeo, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui Fui